Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Minutos de Esperança chegando hoje mais uma vez. Que bom que você está com a gente. E antes de abrir a Bíblia para a nossa reflexão, eu quero fazer um pedido especial para você. Nós estamos aí numa corrente muito forte para impulsionar o nosso canal no YouTube, Igreja Unas PC. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você é inscrito, ajude a divulgar o nosso canal, porque dessa forma você vai impulsionar as nossas publicações, os nossos vídeos e vai multiplicar esperança na vida de todas essas pessoas. Eu agradeço o seu carinho e o seu apoio. E também, consumiramente, quando pedimos para as pessoas deixarem ali os seus pedidos, os seus agradecimentos para que a gente ore, eu gostaria de pedir que você também coloque ali o lugar de onde você está assistindo, ou seja, qual a cidade, qual o país. E a gente gostaria de saber por onde você anda, para que a gente ore também por você. Muito obrigado aí, que Deus te abençoe. O texto de hoje é Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Profundas essas palavras de Salomão. ela revela a nossa incapacidade de compreender os misteriosos e inexplicáveis caminhos de Deus. E por não termos a capacidade de compreendê-los, muitas vezes nos apavoramos diante de uma diversidade ou de uma crise, seja de qual tipo for. Digo isso porque quando as coisas estão indo bem, nós temos a falsa sensação de ter o controle das coisas em nossas mãos. E quando aparentemente perdemos esse controle, entramos em desespero. Isso acontece quando recebemos um diagnóstico ruim do nosso médico, quando não somos selecionados em um concurso, mesmo sabendo que éramos os mais competentes, quando perdemos aquela vaga de emprego, quando perdemos o controle sobre os nossos filhos, quando muitas vezes a nossa família se desintegra, quando os nossos sonhos são desconstruídos, etc. E tantas outras situações. O que precisamos aprender é que não somos nós quem determinamos a forma como Deus faz as coisas, nem estamos na condição de ensinar Deus a fazer as coisas de um jeito diferente. Ele é infinito. E nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se é assim, o que eu preciso fazer diante das coisas que não compreendo e diante das dificuldades da minha vida? Primeira atitude, confiar totalmente em Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está no controle de Deus. Então não tenha medo e nem se desespere. Permaneça firme ao lado de Deus. Muitas vezes Ele está trabalhando em silêncio e pela nossa limitação somos incapazes de perceber o agir dEle. No Salmo 79, verso 19, Davi diz A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas e ninguém viu as tuas pegadas. Muitas vezes Deus trabalha em silêncio. Por isso é preciso confiar. Segunda atitude, entender que a situação ruim vai contribuir para algo bom. Nunca se esqueça, Deus é o único capaz de transformar o amargo em doce, o mal em bem. Então, agarre-se com o Senhor e não deixe que nenhuma situação, doença ou crise destrua a sua fé e a sua confiança em Deus. No livro O Maior Discurso de Cristo, página 10, nós lemos As provações da vida são obreiras de Deus para remover do nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É penoso estar por força sobre a ação de pedra de polimento, mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar seu lugar no templo celestial. O mestre não efetua assim trabalho cuidadoso e completo com material imprestável. Só as suas pedras preciosas são polidas como colunas de um palácio. Que maravilhosa descrição! E é dessa maneira que muitas vezes o amargo da nossa vida se torna doce e aquilo que aparentemente era uma tragédia se reverte em uma bênção. Então, se você tem sido fiel ao Senhor e mesmo assim está enfrentando uma dura crise, acredite que você é precioso aos olhos do Senhor e Ele no momento certo vai honrar a sua vida. Se você acredita nisso, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, querido Pai, muito embora a gente não tenha a ciência daquilo que realmente é o caminho que o Senhor preparou para a nossa vida, das Tuas providências sobre nós, Apesar disso, Pai, nós queremos confiar e queremos, de maneira total e completa, entregar a nossa vida ao Senhor para que, mesmo nas situações difíceis e complicadas, a gente consiga enxergar o Teu propósito e um propósito de bem para a nossa vida. Às vezes, estamos passando por dificuldades, mas o Senhor pode reverter essas dificuldades em bênçãos? O Senhor pode reverter essas tragédias em coisas boas e significativas da nossa vida? Em aprendizados importantes? Então, nos ajude, Pai, a termos essa disciplina e, ao mesmo tempo, essa submissão à Tua vontade, para que, independente daquilo que estiver acontecendo, mesmo não compreendendo todas as coisas, mesmo limitados pela humanidade que temos, que nós possamos confiar na Tua infinita soberania e, sobretudo, nas providências do Senhor para a nossa vida. Que hoje seja mais um dia de vitórias, que hoje seja mais um dia na Tua presença e, com certeza, um dia de bênçãos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, não esqueça de deixar aí abaixo os seus pedidos, compartilhar o nosso vídeo e, com a graça de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.